No embate de bola de hoje, o pessoal vai ter gol da Espanha, tem golaço de bicicleta, golaço de falta, tem gol de zagueiro e também vai ter vários gols do Brasileirão. Mentira, porque nunca tem vários gols, mas vai ter os golzinhos. Confere aí. Serve pessoal, nome do pai do filho do Espírito Santo, tá no ar mais um embate de bola, eu tô aqui carregada de arveca. Olá caipira comi égua, olá gente. Hoje temos belos gols começando pelo espanhol. No Barcelona, Messi e Neymar não fizeram nada. Aí sobrou para o Vermaelen marcar o gol da vitória. Barça 1, Malaga 0. Real Madrid deu um choro de bola no Betis, meteu 5x0 nesse timeco. Destaque para o Ramos Rodrigues que marcou dois golaços, um de bicicleta e um golaço de farta. Já o Cristiano Ronaldo tá triste porque perdeu o prêmio para o Messi e não fez merda nenhuma. Já no Brasileirão, muitos gols como sempre. O Vasco recebeu o Figueirense e perdeu novamente. No fim do jogo, Marcão marcou um gol. 1x0, Vasco ainda mais no buraco. Falando em time no buraco, o Internacional foi para Santa Catarina e tomou 3x0 do Havaí. Tomou na biela. E aí o que aconteceu? Seu time tá mais fodido que tudo regatado. Sim, Neko. Por isso eu amo esse clube. Ah, travesti assanhada, eu vou até ir embora. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Eu vou representar o meu Winter. Beijos. Pessoal, vocês que viram o Vasco se ferrando, o Winter também, o Zúr Bonito, sabe o que você tem que fazer agora? Se inscreve no nosso canal. Depois se aproveita e também entra no nosso grupo do Face. Entra aí, pessoal. Curtir a outra pega.